Música Olha só meus amigos, estamos aqui no povoado Sapucaíba 2 Para quem não conhece, fica aqui nas proximidades da antiga Fribal Aqui atrás do Matadouro Público Municipal A situação aqui meus amigos, é que os moradores estão nessas condições Perto de ficar todo mundo ilhado E olha só a ponte do prefeito de Bacabal Diz que aqui já veio o periquito, já veio o papagaio, o bigode, a coruja, a cobra Todo mundo veio aqui e já prometeu para fazer a reforma dessa ponte Mas como o prefeito não tem nenhuma fazenda aqui nessas proximidades O negócio está difícil E a informação que a gente recebeu é que amanhã as obras já vão dar início Mas não é o prefeito de Bacabal com o secretário, o rei sem coroa Davi Brandão não meus amigos É a própria comunidade, olha só como é que está aqui as condições Todo cuidado é pouco se não para descer o chão de costa Aqui no povoado Sapucaíba 2 Olha só aqui a forma que está aqui, a situação dessa ponte que está preste a cair Essa é a situação que esses moradores estão passando nesse período invernoso E a nossa equipe de reportagem está aqui registrando tudo Vamos conversar aqui com o grande Ideobrano Ideobrano rapaz, situação difícil aqui né? É verdade Romário, eu sou o presidente da comunidade A gente já está com 3 anos que a gente sofre com relação a essa ponte Já veio o prefeito, veio Gracietti, já veio o filho dele, o Davi Brandão E o outro filho que eu não recordo o nome E o engenheiro, estiveram todos aqui e dizem que deu prazo de 15 dias para fazer essa ponte Até agora fica enganando essa comunidade há 3 anos Conversa quer dizer que está faltando, então está faltando vir só a esposa agora É, a gente está esperando a mãe do pessoal aí, porque o pai e os filhos já estiveram aqui Então a gente espera a esposa do nosso prefeito, né? Para que ela venha a prometer também, porque a família quase todas já esteve aqui Ou seja, e o que o secretário Davi Brandão chegou a falar para vocês? Disse que em 15 dias A ponte, ele ia dar, ele estava terminando de fazer uma ponte ali na baixada, né? E eles iam concluir a nossa ponte Porque essa ponte foi feita de madeira velha Eles reaproveitaram ela da Santa Maria, não é isso? Da Santa Maria Trouxeram as tábuas veia podre, como dá para você ver aí E a gente está aqui mesmo O pessoal fica, tem muito idoso desse lado da nossa comunidade Que aqui, mais de 200 pessoas, família, melhor dizendo, aqui na nossa comunidade A gente sofre, já faz tempo que o pessoal aí vem prometendo O nosso prefeito aí é de Vambradão É de Vambradão Aí a situação está difícil, né? O prefeito não está fazendo, o povo vai fazer agora? Com certeza A matéria já foi feita um orçamento Já fizemos contato aí com o pessoal da madeireira E amanhã a gente vai começar Porque não pode esse povo ficar ilhado Situação difícil, né? Complicado Mas da Baixada Bacabalença, onde tem acesso à fazenda do prefeito Eles estão fazendo, né rapaz? É o que a gente está vendo aí, né Romário? É complicado, meu irmão Dependendo desse povo aí, situação difícil Está aqui, o povo está sofrendo Para quem não sabe, fica o acesso aqui Nas proximidades aqui do Matadouro Público Municipal E olha só a situação da ponte do prefeito, né rapaz? O prefeito não veio fazer E a comunidade está se reunindo Está fazendo uma vaquinha Mas não é aquela vaca gorda lá da fazenda do prefeito lá E do cavalo de 50 mil, do rei sem coroa não Olha só, meus amigos Situação difícil, olha só Todo cuidado é pouco Vem agora aqui um morador Que vai passar aqui E vocês estão acompanhando Pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Um abroz passa, meu amigo Mas agora aí um carro É rapaz E a nossa equipe de reportagem Está aqui registrando tudo O que você não vê na TV Você vê na palma da sua mão Situação difícil Por parte desses moradores Que estão morando aqui, né? No povoado Sapucaíba 2 E a situação é essa Olha só E amanhã Os trabalhos vão dar continuidade Nós estaremos aqui para mostrar Mas não é o secretário Davi Brandão, não É o povo mesmo Os moradores Mais de 200 famílias Que moram aqui nessa comunidade E o povo está esquecido O povo está sofrido Conversar aqui com esse morador Boa tarde, meu amigo Como é seu nome? Valdeir Valdeir Você tem uma propriedade aqui, seu Valdeir? Tendo A situação de você está difícil Não é da agora não Vai muito tempo Muito tempo É, não é da agora não Entra prefeito, sai prefeito Só promessa Só promessa Mas na hora do voto Que é um votinho do senhor, né? Na hora mais Como quer, meu amigo Qual o apelo que você faz aí Para o secretário e pré-candidato a deputado? Rapaz, se ele viesse fazer para nós Era muito bom Ele veio aqui Mandou um rapaz Ele disse para nós que ele vinha E não vieram Prometeu Prometeu E não cumpriu Cumpriu não, senhor De jeito maneiro Situação difícil Difícil mesmo Dá para acreditar nesse grupo? Rapaz, agora não dá mais não Porque desse jeito O inverno já chegou, né? Já chegou Mas talvez ainda vem, né? No outro verão Tá aqui, rapaz Situação difícil Olha só a situação que esse cidadão vai passar aqui, ó Na ponte, ó E vocês estão aqui acompanhando Olha aí, ó Se não ele desce o chão de costa, meu amigo Olha aí, ó Própria comunidade ajudando Para ver aqui, né? No buraco do prefeito Ou na ponte do prefeito E o rei sem coroa ainda quer ser deputado Que é o voto do povo da Sapucaíba 2 Desse jeito está difícil, meus amigos Olha só aqui Vamos passar aqui agora E a situação aqui Que os moradores vão se reunir E amanhã vão fazer essa ponte aqui, né, rapaz? Situação aqui Difícil E amanhã nossa equipe de reportagem Vai acompanhar todo o trabalho, rapaz Não é da Secretaria de Obras Não é da Secretaria do Rei Sem Coroa É a Secretaria do povoado da Sapucaíba 2 O povo está abandonado O povo está sofrido O que você não vê na TV Você vê aqui na palma da sua mão Essa aqui é a realidade E a situação dos moradores Que vocês estão acompanhando Olha só aqui como é que está aqui, ó Eles colocaram aqui o improviso, né? Para os moradores dessa comunidade Passarem por conta aqui do inverno Quando chega o período invernoso Para quem não conhece aqui essa área Aqui fica tudo cheio, ó Muita água E muita lama no buraco do prefeito Aqui Nessa situação E vocês Não der para o Romarinho passar aqui no meio, né? Mas vamos passar nessa daqui, ó E se não o Romarinho desce o chão de costa E aí o prefeito não vai ter Mais ninguém aí para falar a verdade, né? Aqui do povo bacabalense O povo sofrido E olha só aqui a ponte Vamos descer aqui Vamos mostrar a ponte aqui, ó Vocês que estão acompanhando aqui no canal O repórter Romário Alves Bacabal Vou ver se vai dar para descer aqui Se não tiver nenhuma cobra cascavel, né? Olha só Vamos filmar aqui essa parte aqui Ai meu Deus do céu Olha só, meus amigos A nossa equipe Olha só a peça quebrada aqui, ó Deixa eu preparar aqui a câmera aqui Olha aí, ó A peça quebrada é essa daqui Que vocês estão acompanhando Pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Olha só a situação que está Essa ponte dessa comunidade Aqui veio o prefeito Veio o filho Veio o irmão Só promessa, meus amigos Mas se ele estivesse, né? Até a vice-prefeita Graciette, Lisboa E mandaram até o engenheiro vir Mas esse ano eles vão vir Vão passar por cima da ponte Mas a ponte vai ser reconstruída Por parte da comunidade E vocês estão acompanhando Como é que está aqui a situação, ó A equipe está aqui, ó Fazendo a limpeza Mas é os moradores Estão limpando aqui, ó Olha só que a senhora vai passar, ó Está com medo de passar aqui Por conta da situação Olha só a situação da comunidade Aqui na zona rural da cidade de Bacabal O que o povo está sofrido Onde vocês estão acompanhando Aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Situação difícil A ponte está quebrada Onde vocês acompanharam E essa é a situação A verdade da comunidade Que vocês acompanharam agora há pouco O grande Delbrano Falando aqui de boa Com o canal Repórter Romário Alves Bacabal Vamos conversar aqui agora Com o seu José Raimundo Ferreira Seu José Raimundo Situação difícil de vocês, né? Exatamente Situação difícil Já vieram várias vezes aqui Nunca tomaram providência de nada E a gente está nessa espera E nunca Então a gente Toma Toma Uma solução Que não tem solução para nós, né? Com essa ponte aqui, né? Só embalando, né? Só embalando Então A gente não sabe nem como é que a gente faz Situação difícil Difícil, exatamente Olha só Essa daqui é a única saída que tinha Por parte aqui dos moradores E vocês estão acompanhando Como é que está a situação Não tem a ponte E agora Por conta, né? Da nossa natureza Que é maravilhosa Muita fartura Muito peixe E aí, ó Olha só a situação aqui, ó Os moradores Praticamente estão ilhados Por esse lado aqui, ó Só passa se for de canoa Olha só Situação difícil Que vocês estão acompanhando Aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal A notícia por inteiro Na metade do dia Com a sua informação Do jeito que ela acontece Do jeito que ela ocorre Aqui na cidade De Bacabal Música